Fala Machines, tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, como de costume a gente sempre traz aqui máquina, hoje não tá diferente. Hoje a gente vai trazer um queridinho que é o famoso Gol Quadrado. Se você gosta dele, fica aí e confere. Como eu falei no início do vídeo, a gente vai trazer um Gol Quadrado. Eu, particularmente, tenho uma paixão por esse carro, que foi o primeiro carro que eu aprendi a dirigir. Então foi o primeiro carro que eu comecei a dirigir. Então era um branquinho, 89, eu não me esqueço. Então eu tenho um espacinho no meu coração aí pro Gol Quadrado. Esse aqui, ele tá 2.1, motor forjado. De original aqui, só por fora. Se você olhar por baixo do capô aí, tem muita coisa aí nesse motor. Ele tá aspirado com um coletor de admissão com oito bicos. Ele também tá contando com um coletor de escape 4 em 1. Esse carro tá contando com um kit nitro de 80 cavalos com injeção programável também. Esse aqui, conhecido, é o modelo hatch compacto. Duas portas com cinco lugares. Tração dianteira com câmbio de cinco velocidades. As suas dimensões de comprimento, ele tem 3.8, de largura 1.6 e de altura 1.3. E o peso dele fica na casa de 950 quilos. É um carro bem leve. Galera, quando a gente pega um carro desse que tá com um peso relativamente leve e coloca bastante motor, ele fica bem rápido. Galera, a história do Gol começou em 1980. Ele começou com a sua versão BX, refrigerado a ar. E ele veio pra fazer uma história aí, porque ele veio pra ficar no lugar do Fusca. E ele conseguiu marcar a história. Tanto é que ele lançou naquela época e ele segue até hoje. Ele saiu daquelas linhas quadradas, né? Veio pra linhas mais modernas, né? Um design mais arrojado. Mas ele continua aí sendo muito visto aí nas ruas do Brasil. Esse carro aqui também tá bem bonito. Tanto por fora quanto por dentro. Esses bancos aqui, o acabamento tá bem cuidadinho, bem feito. Aqui tá realmente uma joia rara esse carro aqui. Embaixo do capô também tá bem bonito e bem potente. Espero que vocês tenham gostado desse carro. Dá o seu joinha, se inscreve no canal. E comenta aí qual versão do Gol é a sua preferida. Eu tenho certeza que na sua vida você já deve ter andado em algum Gol de algum modelo aí. Então deixa aí nos comentários. Deixa seu like e acompanha a gente. Valeu galera, obrigada.